E aí Estávamos Versus Emoji Vai! Cheguei pra rimar Emoji aqui De vencer de boss Você acha que eu disse Rápido em manhã pra nem falar aqui Você é um idiota, você é um truxa Vai se ferrar, você não consegue nem Ser um rap direito Se você acha alguém Diga-me de me vencer, já te conheci mais uma vez Já cheguei pro duelo E você tá achando que é ok Mas eu já venci de boss E você já me deixou Irritado, eu não jogo de você E você não me pareceu Que querendo ser um barriquez Você se acha ok, mas você não é Ninguém de merda na cabeça Porque é isso que você tem Você já ouviu uma gesta, que é uma merda Tá sim, pelo menos eu nunca Não é bosta aqui no seu Porque o seu é uma merda, você se acha Algo que você não é ninguém Você acha que tá rimando bom Vou te falar, seu rap É uma merda, vou estrangular Seu merda, vou te quebrar Alguém, vocês acham que eu Te chamo de quebreio Tchau Tchau